Como é que tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Eu gostaria que você se apresentasse. Sim. Bom, eu sou Ademilson Gonçalves da Silva, né? Sou natural lá de Curitibãs. E eu tô com 17 anos agora, né? Eu, como eu digo assim, eu sou um iniciante na trova ainda, né? Que eu tô... Digamos que eu sou um aprendiz ainda, que tô tentando seguir por esse caminho, né? Ok. Muito bom. Seja bem-vindo. Obrigado por aceitar conversar comigo. Eu que agradeço. E é muito bom ver o garoto novo se interessar pela cultura da trova. Sim, sim. É difícil, né? Nesses tempos de hoje, assim, é difícil alguém que se interesse pela trova e tal, né? Isso. Como você sabe, na verdade, eu sou mineiro, né? Sou de Minas Gerais. Sou de Minas Gerais. E moro aqui em São Paulo e defendo a tradição da trova. Gosto muito. Enquanto o Vida e o Piveto defendendo essa tradição. Certo. Eu, começando agora, né? Eu pretendo, no caso, seguir por esse caminho, defendendo sempre a cultura, né? Muito bom. Me fala um pouco, você começou a interessar por música, por trova, desde que idade? Ah, isso vem desde criança, no caso, né? Que o pai, a mãe, a família inteira sempre escutaram música gaúcha, né? E, com o tempo, eu fui pegando gosto. Tipo, eu admiro muito os trovadores antigos, né? Os gaúchos, os tradicionalistas, tipo o Teixeirinha, o Gildo de Freitas, né? Que eu me inspiro bastante. Francisco Vargas também, Moraizinho. Muito bom. Você estava preocupado, não se preocupe. Né? Converso, não se preocupe com nada. Fica tranquilo, seja você mesmo, né? Jorque, a gente, assim, que nunca fez um, vamos pôr assim, uma entrevista, né? Já, no caso, eu, no caso, que estou bem nervoso. Não se preocupa. Eu também fico nervoso também quando eu tenho que conversar com alguém, né? Então, eu fico procurando as palavras, como que eu posso fazer, o que que eu posso falar, hein? Sim, sim. Mas você me falou um tempo atrás, você já comprou quantas músicas? Olha, eu, tipo, comecei a compor há pouco tempo também, né? Se eu não me engano, eu já comprei cinco músicas que são de minha autoria, né? Tem uma delas que, de minha autoria, no caso, que foi junto com o Heron de Oliveira, né? Que já participou de uma entrevista aí também. A gente compôs junto uma música também. Muito bom, então. Você gostaria de cantar essa música pra mim? Pra nós? Bah, meu céu! Deixa eu... Eu não tenho ela decorada ainda, mas eu já pego ela aqui no... Pode ir lá. No caderno. Vamos ver se eu consigo... Ela, no caso, ainda estava sem um ritmo, né? E... Eu conversei com um amigo meu... O Timóteo Santos, né? Que eu acho que o senhor conhece também, que... É um cantador aí, trovador também. E a Karen, acordeonista, que eles me ajudaram. Eu não sei bem ainda a música, porque eles fizeram a base pra mim, né? Uhum. A música é destopechando a laçaça. Uma que eu fiz junto com o Heron de Oliveira, né? Uhum. Ok. Aonde eu abro meu peito, a tristeza não resiste. Se alguém está chorando, com meus versos não resiste. Pois eu vim pra dar alegria pro coração que está triste. Ouvir esses versos, parceiro, pra aumentar tua alegria. Sou gaiteiro e trovador e faço versos em quantia. Me criei tomando o povo, lá pra as bandas do rincão. Destopechando a laçaça, bagual, chucro e redomão. Grino do velho criado, nos laçaça o corpo viável. Num tirão quebrava o queixo e o bagual já se amansava. E o povo que estava triste, eu vejo todos sorrindo. E o fandango se animou e vejam que negócio lindo. Aonde canta um gaúcho, a tristeza não vigora. E o potro que era veiaco, deixei picado de espor. Já que o crino do tamanzo eu vou saltar num upaiu. Tá pronto pra campear e levar a China na garu. Já que o crino do tamanzo eu vou saltar num upaiu. Tá pronto pra campear e levar a China na garu. É mais ou menos por aí, diz. Muito bom! Boa letra! Parabéns! Muito boa letra mesmo! Você me disse que tem o maior desejo de trovar junto com o Dr. Cochado e o Jardim, é isso? Sim, sim! Tipo, a gente, vamos supor, que tá começando agora, né? Na trova, é um aprendiz ainda, né? Mas sempre tem um sonho, assim, de... Já que a gente não pôde conhecer, tipo, o Teixeirinho e o Gil do Lifreita, a gente tem esses outros que a gente se espelha, né? Tipo, o Turco Chaves, o Jadir Filho, o Heron de Oliveira também, um grande amigo, né? Tem vários, assim, que eu gostaria de trovar também, né? Eu já tive uma honra, assim, de trocar uns versos com o Heron, com o Gilmar de Almeida, né? O pai do Rian de Almeida, que é um guri também que tá trovando. E com alguns outros trovadores que o Heron tá me apresentando, né? Muito bom! Eu tenho conversado com alguns deles, ainda tem algumas entrevistas pra poder fazer, né? Então, é muito bom! Agora, no dia 18, eu vou ter uma entrevista com o Roger. Ele é um radialista, né? Espero aprender muitas coisas com ele que eu tô aprendendo ainda um pouco com a cultura da trova, né? Mas, você conseguiria fazer um verso agradecendo esses trovadores, como o Heron, o Turco Chaves, de Filho e esses que você conversou com eles? É, a gente tenta, né? Vamos ver o que a gente faz. Então, eu vou, eu creio que depois eles vão estar vendo essa entrevista, então eu vou, dediquei esses versos que você vai fazer para eles, né? Principalmente pro Turco Chaves e o Jaime Filho, que eu sou muito fã deles. Obrigado, Turco Chaves, que é um grande amigo. E também do Jardim Filho, que esquecer eu não consigo. Também Celso de Oliveira, que não é meu inimigo. E o Dilmar, que eu tenho visto e agradeço, Heron. Por Jesus Cristo, por me mencionar o amigo. Por me mencionar o amigo e me deu uma tremedeira. Até falhou a memória, quase que eu falo bobeira. Agradeço aos trovador, que são trovador de primeira. São todos poeta bagual, são todos flor de especial e obrigado, Heron de Oliveira. Meu Deus do céu, assim, se for fazer uns versos na hora, a gente se atrapalha, meu Deus. Mas é isso mesmo, né? Mas não se preocupe. A gente, vamos por assim, na emoção do momento, a ideia vai dando um branco na gente, não sei como é que pode. Crem. Pois é, mas não se preocupe. O vídeo gravado, essa entrevista nossa, praticamente ela é uma entrevista ao vivo. Acontece tudo ao mesmo tempo, tá bom? Eu posso errar aqui, você pode errar lá, não se preocupe. E eu não tiro muito esses errozinhos de gravação, por quê? Para mostrar o mais original possível. Quando você edita alguma coisa, tira a originalidade das coisas. Vai, eu peço até que quem tá me ouvindo assim, perdoe os erros, né? Porque diz que é errando que a gente aprenda, né? Com certeza. E, tipo, na hora, assim, tipo, vem, vamos pôr uma homenagem para fazer ali para os amigos, né? Os trovadores. A gente fica com aquilo na cabeça, tipo, para quem que eu vou homenagear, né? Tipo, vai para o Turco, vai para o Jadir, para o Heron. Para esses, assim, que a gente tem mais amizade, né? Muito bom. Você disse que sua história é quase parecida com a história do Heron. Você gostaria de contar um pouquinho? Ah, sim. Tipo, o Heron, ele tava falando que no começo, assim, né, da história dele, ele ouvia, né, pelo rádio de pilha, né? As músicas, assim, dos trovadores e tal. Ele pegava o rádio dele e esperava o trovador trovar, né? Um verso, ele abaixava o volume e respondia, né? E, para mim, é mais ou menos assim também. Porque, tipo, eu nunca, vamos supor assim, eu tenho 17 anos, né? Com 14 anos, mais ou menos, eu comecei nessa... Tentar trovar e tal, né? Só que nunca tinha alguém para trovar comigo. Aí, eu pesquisava no YouTube, tipo, foi assim que eu aprendi as trovas, né? Eu respondia o verso do outro lado. Imaginava um tipo de verso na minha cabeça e respondia, né? Tipo, aprendi a trova campeira, a trova estilo Gildo de Freitas, a trova do martelo também. Eu assistia muito do José Estivaleto fazendo a trova do martelo. E baixava o volume e respondia. Muito bem. Na verdade, eu fiz a brincadeira com você naquela hora, mandei um verso para você e eu não sou trovador. Às vezes, eu grito. Mas eu não sou de cantar. Escrever é o tempo que eu consigo escrever. Mas cantar, eu sou muito ruim para cantar. Então, na verdade, eu nem faço força para cantar. Mas... Não, capaz, mas... Tipo, ninguém assim nasce com o dom da trova, eu acho, né? Tem uns que... Digamos assim que a trova não é um dom, é um aperfeiçoamento que a pessoa faz, né? Tipo... Vamos supor assim, vai do treino da pessoa, né? Se treina bastante ali, vai conhecendo mais palavras e tal. Se você ver a uma entrevista que eu fiz com o Jardim Filho, ele disse que a trova não é... Não tem como você ensinar a trova a ninguém, né? A trova, de verdade, tem certos pontos e você tem que praticar mais para dizer que você já está bem. Não tem como você ensinar a trova para ninguém. É muito interessante. Eu fico pensando a ligeireza que eu digo a vocês, que vocês já têm essa ligeireza na mente. Já falam, já pensaram em alguma coisa. Eu imagino trovando com outra pessoa. Terminando um... Terminando a prova do Martel. Que termina, você tem que estar no verso dele para continuar o seu verso. É muito interessante, muito importante. A prova de Martel é mais complicada um pouco. Tipo, se está trovando sozinho, só eu aqui no caso, né? Vamos supor, uma trova na hora, né? Eu até me atrapalho um pouco. Eu sou que nem o Turco Chaves, assim. Eu acho que foi ele que falou na entrevista que ele é mais de resposta, né? De responder o outro trovador. E eu sou assim, tipo... Vamos supor, eu pego a ideia do trovador, bolo um verso na hora aqui, tipo... E respondo para ele, né? Sou mais desse tipo, assim, que tem mais habilidade para responder. Eu quero falar aqui no meio da entrevista, lá para o programa Travos e Trovas, o Marco Aurélio e Rafael Leoz. Eles convidam muitas pessoas para estar indo lá. E que ele um dia possa convidar você para ir lá no Travos e Trovas também. E dar um... Opa! Mas daí sim? Porque o Marco Aurélio, ele tem feito muito em prova da trova, né? Então, aqui eu faço um pedido a eles, aqui, né? Que eles possam um dia convidar você para sair lá também, dar uma foto para vocês também, né? Eu... Ah, mas ficaria louco de vão, né? Tipo, um sonho, assim, da gente... O Marco Aurélio, ele trovava junto com o Gildo de Freitas, né? Tipo, com os trovadores mais, assim, antigos, né? Ele acompanhou o Gildo de Freitas muitos anos, assim, também. E trovar com ele seria uma honra, né? Ele começou com o Gildo de Freitas, quer dizer, que eu tenho um relato dele aqui, só para te lembrar, ele tinha 14 anos de idade. Ele começou com 14 anos e foi até, ficou com o Gildo de 6 anos. É uma história grande, né? Eu tive uma entrevista com ele, infelizmente, deu um erro, que não consegui gravar a entrevista que eu fiz com o Marco Aurélio. Estou esperando a oportunidade, um dia ou outro dia, conversar com ele novamente. Mas ele, a primeira gravação dele, se não me engano, foi no ano de 79, mais ou menos, que eu tenho que ir, mas tem uma antiga gravadora RCA. É Silo Piala, Silo Piala, né? Esse foi o primeiro disco do Marco Aurélio. Então, eu sou uma pessoa muito boa, né? Estive conversando com ele. Então, por isso eu faço as pedidas a ele, né? Se eles ouvirem essa entrevista, te dão uma oportunidade de convida para estar indo no programa. Sim, sim. E lá o programa, ele dá muita oportunidade também, né? Para as pessoas. Assim como eu estou tendo uma oportunidade, né? De estar participando dessa entrevista, no caso, né? Lá também seria uma boa oportunidade, né? Tipo, para contar a história da gente também e trocar uns versos também, né? Com o Marco Aurélio, porque aquele lá era um vivente aí que... Trocou uns versos de porra com ele. Mas é uma coisa que é certa, é que o Marco Aurélio, ele está fazendo um trabalho bem bacana lá também, né? É como se fosse o antigo Rodeio Coringa, né? Que eu acho que é esse o nome, que... Da Invernado dos Trovadores e tal, né? Que tinha bastante trova e tal, e ele está trazendo isso de volta, né? E é uma coisa boa. Mas, tipo, uma trova de poa com ele é meio complicado, né? Porque apertar ele na poa é... Ih, o cara não se deixa apertar há muito tempo. Com certeza. Mas agora eu vou dar um tema para você. Nossa senhora! Um tema que você gostou. Outro dia eu dei um tema para você brincando no Facebook e você gostou. O tema é amizade. Amizade? Isso! Deixa eu ver se eu tenho uma... Com uma base que fica melhor, eu acho. Muito obrigado, tio Giba. E até emocionado eu fico com o senhor na entrevista. É pra ti que eu dedico estes versos de improviso e até emocionado eu fico. Que alegria nos sobra e de dinheiro eu sou pobre, mas de amizade eu sorri. Eita! Parabéns! Muito bom! Muito obrigado pelo verso. Então, eu creio eu que você está no caminho certo, né? Eu espero que eu veja você crescer bastante nos seus objetivos, nos seus sonhos. Nunca pare de ganhar. Mas que Deus abençoe, né? É, a prova é uma coisa que eu tô começando há pouco, né? No caso, mas eu quero ver se eu consigo seguir nesse caminho. Eu tenho uma coisa que é que a gente lutar sempre. Desistir talvez. E vencer. Só desistir na frente. Nunca desista, né? Muito bom! Eu vou deixar você cantar alguma música sua aí que você queira cantar. Não vou pedir. Você queira cantar alguma música sua? Ou alguma música de algum... Ou música de algum... Do Júlio de Freitas, do Tecaneiro. Ou você sabe aí? Vamos ver. O meu repertório é bastante... É bastante curto, sabe? Mas... Eu tento fazer alguma coisa. Tem uma música aqui que eu escrevi. É uma música mais... Como é que eu posso dizer? Mais no estilo, assim, Teodoro Sampaio, sabe? A música é Casaco Branco. As vezes fico me lembrando de quando você ainda me amava Das nossas noites de amor e das lindas juras que nós se trocavam Mas revirando o guarda-roupa Quando as nossas roupas você guardava Vejo num canto jogado Assim como eu, muito abandonado O casaco branco que você usava Ao lado dele um papel rabiscado Com sua letra de mulher ingrata Dizendo que outro encontrou Que me iludiu e nunca me amou Por isso essa dor me maltrata Casaco branco hoje é só lembrança De quem um dia me deu a esperança De casar comigo, porém, não casou Você usava no frio do inverno Hoje é lembrança, eu me sinto no inferno Pois me lembro o dia em que me abandonou Ainda lembro das falsas promessas Que você fez antes de ir embora Disse que iria se casar comigo E que me amava, mas me deu um fora Hoje você já está com outro E eu sozinho, sem ninguém agora Pra matar a saudade e cessar meu pranto Abraço forte, o casaco branco Na intenção que você volte uma hora Mas eu não espero que isso aconteça Não quero mais quem me fez infeliz Nessa estrada cheia de espinho Daqui pra frente eu seguirei sozinho Imaginando um dia ser feliz Casaco branco hoje é só lembrança De quem um dia me deu a esperança De casar comigo, porém, não casou Você usava no frio do inverno Hoje é lembrança, eu me sinto no inferno Pois me lembro o dia em que me abandonou E é por aí, amigo Muito boa música Puxa, se algum desses cantores aí Pegassem a sua música Eles não conseguiram gravar ela Muito boa música Teodoro e Sampaio que estão assistindo Aqui, ó, a minha música, gente Com certeza Se eles verem, eles vão ter contato com você Mas muito bom Sim, sim Eu tô aqui tomando chimarrão aqui Pra não ver se a gente esquenta Eu nunca vi ninguém tomar chimarrão Mas eu tô tomando Ah, mas aí sim, né? Eu morri Tipo Eu morri no sul dois anos Então eu aprendi a tomar por aí Então direto Muito bom O senhor morou em Curitibanos, né? Eu tive em Curitibanos Quatro meses e meio Eu morei em vários lugares aí No Santa Catarina Santa Catarina, sim Eu nasci em Curitibanos, no caso, né? E bem novo ainda, no caso Eu me mudei pra Água Doce, né? Que é outra cidade de Santa Catarina Aí lá que eu fiquei até os meus 15 anos E depois me mudei aqui pro litoral agora, né? De Santa Catarina Na cidade de Gaspar Perto de Brumenau? É bem perto É no lado aqui de Brumenau Do lado de Brumenau É ok E eu fiquei no Brumenau também Quatro meses e meio Passei um pouquinho em gastar Então eu fiz um tour De Santa Catarina Aqui é um lugar bom, né? Tipo É bem sossegado, no caso Eu fiz um tour grande Aí eu fiquei Passei em Santa Catarina Passei em duas cidades do Paraná Passei em Beltrão e Rio Negro Tem um parenteio por aí também Então conheço muito Algumas coisas aí Eu não sou em Santa Catarina Eu vou dar um tema agora Que você tava com medo Obrigado por dar esse tema Bah, meu Deus do céu Eu me assusta aqui Não se assusta com o pulo do cavalo E aí, mas, né? Vamos ver o que que vem de cima Tema Facebook? Facebook Tem uns temas assim que vem E a gente fica naquela Ansiedade Vai que eu consigo Vai que eu não consigo Sou um trovador Aprendiz E eu preciso De auxílio O meu pai é o bugio velho E eu sou o bugio filho Lá no céu O meu avô É uma estrela E tem brilho O Facebook Que eu gosto Lá minhas trovas Eu posto E eu mesmo Compartilho Muito bom Puxa, parabéns Esse é muito bom Às vezes assim Vem alguma coisa Na mente da gente Como diz o outro Mas é assim que se aprende Você está indo no caminho certo Só precisa Só precisa Ficar mais firme Para estar de parabéns É verdade Tipo Obrigado Eu que estou começando agora Eu estou seguindo um conselho Que o Heron Ele me deu um conselho Bem bom Assim no caso Ele me passou esse O áudio aqui Da base da trova Que é o barulho da gaita Ali e tal O som da gaita E ele falou para mim Estudar bastante Dicionário informal Que tem bastante palavra Lá Que muitas vezes Cai assim Nos torneios de trova E coisarados Aí eu estou Tipo Eu pego um dicionário E abro em qualquer página Vamos supor Com o som O som rodando ali Aí eu pego uma palavra Lá e tento fazer um verso Com aquela palavra Depois eu mudo de página Ali Acho outra palavra E tento tudo na hora E muito Tipo Sem tempo de pensar Só o tempo da volta Da gaita ali E a ideia Tem que funcionar Com certeza É uma dica boa Quando É uma dica boa De um trovador experiente E passar para você É uma dica muito boa É verdade E o Heron Ele Eu assisti a entrevista Com ele Ele falou Que começou A trova Mesmo assim Com 29 anos E é um cara Que trova E o que ele falou É uma coisa Que também É bem parecida Com a minha história E tal Que ele falou Que não tinha Muito auxílio Muita ajuda E ele foi Relaxando também E eu também faço isso Às vezes Eu já poderia Ter começado Antes Tipo O Rian Almeida Começou com 11 anos O Turco Ele falou Que começou Com 12 anos E eu já Com meus 17 Ainda não Não estou muito Nisso Mas vai chegar lá O Gildo O Gildo Só não me engano Eles Me falaram Que começou Com uns 30 anos De idade Já com uns 30 anos Para ter de um pouco De um líder Ele se tornou Feito o Tramador Sim Tipo Meu nome No caso É Ademilson Mas eu peguei Por vício De me autodominar Aqui De Bugio Novo É Um nome bom Trovador Bugio Novo Já tenho O Trovador O Baitaca Que é um cantor Ele trova também Começou na troca Tem o Trovador Bugio Tem o Papa Figo Um monte de gente Não usa os nomes Real deles Eu uso o pseudônimo E eu Peguei Por vício De usar Esse apelido No caso Há pouco tempo Eu descobri Que o apelido Do meu pai Era Bugio Aí eu pensei Eu vou Já que é o Bugio Então sou Bugio Novo Tá certo Por isso que você Veio que eu comecei Para chamar você De Bugio Novo Sim E é um nome Que vai Vai pegar Vai te ajudar Muito Quando você Estiver E ainda Está na troca Consegue Se não Bugio Novo É um nome Muito bom É Vamos supor Se eu uso Meu nome Ademilson Não tem Muita rima Também Para o meu nome Aí eu pensei Assim Eu vou escolher Um nome Que seja Meio que Fácil De achar Uma rima Que às vezes Vai usar Numa trova O nome Da gente E Sendo Bugio Novo Tanto Bugio Quanto Novo Tem bastante rima Que a gente pode Encaixar E tal Muito bom E fica fácil Para quem está Trabalhando Com vocês De fazer Uma resposta Para você Para falar Seu nome É Ademilson Fica um pouco Meio difícil Ainda não Aproveito Seu nome É difícil Alguém acertar Meu nome Tipo Falar Ademilson Muita gente Fala Ademilson Ademilson E outros nomes Assim Tipo Para acertar Meu nome É complicado Ainda mais Numa trova Fazendo rima Com certeza Vai de trova Eu vou deixar Você Fazer O tema Com você Agora Você vai escolher O tema Eu não tenho O tema Agora não Meu Deus Do céu Vamos Vamos ver O que a gente Faz aqui Agradeço Seu Gilberto Toda essa Entrevista O senhor Já me conhece Eu sou um trovador Repentista Sou de Santa Catarina E o senhor É um paulista Também é entrevistador E eu sou um baita trovador E não sou um cara paulista Não sou um cara paulista Sou um tauramente sulina A nossa amizade eterna Eu sei que nunca termina Eu sei que nunca termina Eu sou um cara muito bravo Eu não faço dietina A minha mente A minha mente se expande Um abraço Aos do Rio Grande E os de Santa Catarina Muito bom A gente se atrapalha tudo na hora Pense numa Tipo Dá um branco Nas ideias da gente Eu não sei Como é que pode Tipo Vamos supor Se eu tô Tipo no quarto Sozinho Assim né Fazendo Sem ter alguém Olhando Assim A gente faz um pouco Mas Com gente olhando Assim Eu só Me imagino Vai que eu chego Num Vamos supor Assim Num palco Né Pra trovar E aquela Montoeira de gente Assim Vai que se atrapalha E tudo Meu céu Crei Não adianta Mas isso vai acontecer Tem que treinar bastante Isso Isso vai acontecer O seu sonho Vai ser realizado E isso vai acontecer Você vai estar Num palco Com bastante gente Olhando você Mas Tomara Mas eu tenho que Treinar bastante Né Porque Tipo Até que Pra fazer uns versos Sim A gente faz Né Mas tipo Na hora Assim Sem ter um tema Meio que Proposto Já E Sem ter um outro Pra acompanhar a gente Aí fica Parece que dificulta Um pouco mais Né E com Pessoa olhando Assim também Eu vou ter que treinar Bastante isso Porque Nossa senhora Vai que eu chego Num palco Uma hora dessa E me acontece Dessa De dar um branco Mas não se preocupa Vai dar tudo certo Só treinando Eu percebo Porque a prova Não é Não é Coit que você estuda É coit que você vai treinando Eu aprendi Com Com um dos Trova meus Que prova É que você vai Sempre Mentalizando Fazendo exercícios Na mente Sim Sim Eu O Eron Ele colocou Eu num grupo De trova No Whatsapp E lá Eu pude trovar Com um monte Dos que são De alto nível Tipo O Dilmar Almeida Esse é um cara Que olha É Sensacional A ideia dele É Faz verso rápido Assim E É um cara Assim que a gente Se espelha também Né Porque O cara Eu apelidei ele De enciclopédia Porque Tem quanta ideia Ali Ele responde É o pé Da letra Os versos Isso mesmo Mas você Tá bom Que você Eu quero Te dar os parabéns Porque você Saiu bem Nos temas Que eu fiz bem No improviso Sem temas E Alguma coisa Saiu ruim E não saísse nada Mas Muita coisa É Às vezes Desse um branco Por completo E não saísse Nenhuma rima Ia ficar louco De feio Mas Alguma coisa Alguma coisa Saiu Agora Uma coisa Eu vou Pedir a você Como você É o Trovando Bojinho Novo Domingo que vem É dia dos pais Sim E você Vai fazer Uma prova Em homenagem Aos pais Agora Agora Esse privilégio É pra você Agora Nossa senhora Como Diz No duro Agora Vamos tentar Sou trovador Aprendiz Mas Minha mente Não cai Minha ideia É constante Sempre pra frente Ela vai Agradeço Ao meu velho E tudo Que ele Faz Eu Agora Monto Em pingo Já que É Nesse Domingo Nosso Dia Dos Pais Já que É Nesse Domingo Nosso Dia Dos Pais Se Eu Erro Eu Recomeço E Novamente A Ideia Vai Já que O tema É Bonito Nele A Gente Se Distrai O Meu Velho Eu Agradeço Ele Eu Também Reconheço Obrigado Por ser Meu Pai Ai 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 As vezes Atrapalha Tudo Meu Céu Como é Que Pode Não Atrapalhou Nada Você Foi Muito Bem Nesses Versos Agora Você Está Ficando Bom Tomara Que Eu Fique Melhor Ainda Porque Desse Tipo Aqui Mas Não Se Preocupe Você Foi Muito Bom No Verso Sim Lembrando Dia Dos Pais Eu Não Podia Deixar Passar Esse Tema Com Você Eu Quase Que Me Esquecendo Você Tem O Privilégio De Paralizar Os Pais Né Eu Tenho Fiz Amizade Com Ele No Facebook Também Vem quando Eu Converso Com Ele Também Tipo A Trova Assim Na Hora É Uma Uma Coisa Que As Vezes As Pessoas De Fora Que Não Conheça Né Vão Dizer Nossa Mas Só Faz Erro Né E Não Acerta Um Verso As Vezes A Pessoa Faz Um Erro Tipo Eu Cometi Uns Par De Erros Nessas Trovinhas E Tipo As Pessoas Que Não Conhecem Talvez Fiquem Dando Risada Ou Sei Lá Né Pensem Ah Ele Errou E Não Sei É Ruim Né Mas Que Nunca Trovou Nesse Tema É Uma Trova É É Uma Coisa De Momento Assim Né Que Nem Diz O Heron Tem Momento Que A Pessoa Tá Bem Pra Fazer A Trova E Tem Momentos Ali Que Ela Já Tá Mais Ou Menos Né O Interessante É Que Tem Pessoas Que Eles Erram Na Trova E Não Procura Aprender Né Mas Você Erra Você Tá Procurando Aprender Tem Trovadores Aí Que Seguir Trovadores Que É Renomado Mas Continua Sempre Errando E Persistindo No erro Então O erro É Pra A gente Sempre Melhorar É Verdade Não Sempre Busco Melhorar Nisso Né Não Se Importa Com Quem Vai Assistir Essa Entrevista Que Vai Achar Que Você Vai Errar Não Se Importa Com Isso Põe Sempre Na Mente Eu Errei Para Atender É Verdade Tenho Certeza Que Se A Gente Não Erra É Porque Não Tenta Né Com Certeza E Se Não Tenta É Porque Não Tem Interesse Tenho Certeza Que Às Vezes As Pessoas Que Vem Assistir Essa Entrevista Ou Seja Lá No Grupo Ou Seja No No Canal Do Youtube Vai Come Comer Comer Falar Alguma Coisa Mas Se Você Vem Não Se Preocupe Que A Crítica Quando Vem Ela Se For Construtiva Vai Não Sempre Melhorar Então Toda Crítica É Bem-vinda Para Que Nós Possamos Melhorar Tanto As Boas Quanto As Ruins As Boas A 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 É Com Depois Que Eu Reassistir Eu Vou Assistir De Novo Compartilhar Eu Vou Refazer Os Meus Eros Na Hora Eu Vou Pensar Nossa Mas Eu Podia Ter Usado Tal Palavra Na Hora Ou Coisa Assim É Como Você Está Fazendo Uma Prova na faculdade, na escola e você vai mal naquela prova. E às vezes você repete de ano na escola. Então, quando você repete de ano, você tem que fazer o quê? Naquele ano que você vai estudar, vai fazer esse negócio, você vai melhorar naquilo que você foi mal naquela matéria. Aprender a nota melhor. Então, o erro é para a gente aprender. Quando você acha, puxa, eu errei nisso, não se preocupe. Põe a mente avante e vai sempre para frente, porque é errando que vai chegar ao topo do sonho. É verdade. Tipo, se a gente tem interesse, a gente vai sempre persistindo nisso, até um dia chegar no resultado. Mesmo que a gente não consiga chegar no resultado bom, no caso, a gente vai ter um bom aprendizado. Com certeza. Mas creio eu que você está no caminho certo. E daqui a um... Eu não vou falar muito longe. Daqui para o ano que vem, você já está, ó... Esse resto de anos, você já está bom na prova. Aí eu vou cuidar você para falar de uma outra entrevista e eu vou nem ficar preocupado. Tipo, o pessoal do grupo lá, o trovador Celso Oliveira e o Heron e os demais trovadores que estão por lá também, eles estavam fazendo um convite, assim, tipo, depois que passassem essas pandemias, para a gente se encontrar, né? Tipo, para fazer umas trovas e tal. E eu estou treinando bastante para isso também, né? Só que há uns outros estilos de trova, daí eu estou meio com receio. Você sabe que o Celso Oliveira é tio do Jadirzinho, né? O Celso? O Celso Oliveira é tio do Jadir. O Celso, ele é irmão do Jadir e tio do Jadir Filipe. Isso. Eu tenho uma amizade ali com eles também. São muito gente boa. Todos os trovadores, assim, no caso, né? Tem uns ali que a gente não conversa muito, mas às vezes é por falta de... de como se fosse assim... de conhecer mesmo, né? Tipo, ali tinha uns... uns que eu não conversava, mas depois eu comecei a puxar a prosa ali com eles, né? E hoje já somos uns amigos aí que, olha, de certo é para a vida inteira mesmo, né? Porque os caras são muito gente boa. Dão bastante oportunidade também, né? Eu quero ver se um dia eu tenho a oportunidade de fazer uma entrevista com o Celso Oliveira também, o tio do Jadir Filipe. Ele é comunicador, se não me engano, eu trabalho em rádio também, então ele tem boas experiências que vai nos ajudar. Eu, por enquanto, nunca participei, assim, de um festival, né? De trova, nem nada disso. A minha experiência com a trova, no caso, é trovando no grupo lá, né? Com os amigos e com algum vizinho aqui que trove também, mas é bem pouco ainda, né? Com o tempo eu quero ver se eu consigo uma experiência maior, né? E consiga trovar. Vai que eu chegue num nível, assim, de conseguir trovar lá com o Marco Aurélio, né? Aquele cara é sensacional pra trovar. Eu ainda vou ver se surgiu um novo ainda pra trovar bastante. Vai que eu consiga participar lá do Tragos e Trovas, né? Eu não perco um programa daquele, ele é muito bom. Eu também não perco, não. Toda quarta-feira eu tô lá vendo o Tragos e Trovas, eu gosto muito. Mas, meu amigo, tá chegando no finalzinho da nossa entrevista, passa tão rápido, você percebeu? Passa rápido. Passou rápido, né? Meio todo nervoso aqui, mas passou rápido. Mas, eu sempre peço, no final de cada entrevista, eu agradeço o trovador, eu falo que você é um trovador, como você sempre diz, sou um trovador aprendiz, não um trovador aprendiz que vai aprender ainda. Eu aprendi, sim. Então, para encerrar a nossa entrevista, eu agradeço você pela oportunidade que me deu de estar conversando comigo. Mas, eu que agradeço. E quero desejar boa sorte, sucesso para você e você vai agora terminar a entrevista agradecendo a nossa entrevista de conversas. E já estou te despedindo de você. muito obrigado, né? E eu vou tentar fazer uns versinhos aqui, então. Uns versinhos aqui só para se despedir, então, no caso. aí, 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 aí. Muito obrigado, tio Giba, eu fiquei muito contente. A trova foi de improviso e minha mente ficou quente. Eu sei e tu também sabe nós os dois estamos cientes Nós somos dois grande artista o senhor faz entrevista e eu trovador de repente Já vão curtindo o canal aí do tio Giba? Sou trovador de repente sempre com simplicidade Através dessa entrevista eu notei sua humildade Isso é coisa que admiro Tu é um amigo de verdade Se eu erro eu conserto Muito obrigado Gilberto pela oportunidade Pela oportunidade pra trovar meu empenho Minha riqueza é meus amigos que nessa vida eu tenho E encerro a entrevista agora mas tua amizade eu mantenho Sem perder o ponto de vista se precisar de outra entrevista é só dar um grito que eu venho Obrigado 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 Certo Obrigado 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 Obrigado